Estou roubando o eco da rua Manda um pouco Você está fazendo o meu filho Vamos ficar onde está A gente está fazendo o filho Você está fazendo o seu filho Quero ver o seu filho O que está fazendo A gente está fazendo o filho Meu filho A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL